Atenção! Confirmadíssimo! É hoje! Só zoeira ou luau! Na praia de São Conrado, em frente ao Hotel Nacional, a partir das dez da noite. E até uma da manhã, show acústico, voz e violão. Se por algum segundo eu observar, e só observar, a isquiu anzol, a isquiu anzol, a isquiu anzol, a isquiu anzol, ainda assim... Alô galera, aqui quem fala é Thiago Lemes. A gente tem um encontro marcado no Só Zoeira Luau, na praia de São Conrado, em frente ao Hotel Nacional. É hoje! Quero vocês lá, viu? Vou estar tocando os melhores hits do pop rock. Ah, lembrando, entrada franca. Valeu! O evento mais esperado do ano! O melhor luau da Zona Sul está de volta! E o melhor, a entrada é só um sorriso! Não fiquem no calçadão, o luau será na areia! Pouquíssimas edições, aproveitem! Consumam na barraca do Só Zoeira ou Luau! Não pode levar bebida! Atenção! Confirmadíssimo! É hoje! Só Zoeira ou Luau! Na praia de São Conrado, em frente ao Hotel Nacional, a partir das dez da noite. O evento mais esperado do ano! O melhor luau da Zona Sul está de volta! E o melhor, a entrada é só um sorriso! Não fiquem no calçadão, o luau será na areia! Só Zoeira ou Luau! O luau mais bombado da Zona Sul! E você vai ficar de fora dessa! É hoje! Adicione no Facebook! Só Zoeira ou Luau! Se beber, não dirija!